Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje tenho aqui um perfume que eu vos queria falar. É um perfume da La Senhora Borderline. É uma loja online de perfumes similares. Tem mais de 100, mais de 100, mais de 600, mais de 600 perfumes similares. Portanto, tem uma grande variedade de perfumes similares, seja unissexo, femininos, masculinos. Portanto, tem também outros produtos, também produtos cheirosos. Tem cheiros de duches, tem cremes, tem imensas coisas. Portanto, um site a descobrir completamente. E eu mandei vir agora, na última encomenda que fiz, mandei vir 3 perfumes. Eu mandei vir 3 de 100 ml. E um deles foi este, que se chama De Francia à Escócia. É um perfume unissexo. Ele custou, estes 100 ml custaram 15,25 euros, mas também tem em 50, 30, 15, portanto, e tem também, em maior ainda, em 250 ml, para depois enchermos, até se quisermos, os fresquinhos. Portanto, tem também vários preços. Os 50 ml, por exemplo, custam cerca de 11,26 euros, os 38,45 euros. Portanto, uns preços muito bons aqui nos perfumes de La Sra. Borderline. E tem sempre uns autocolantes. Os autocolantes aqui também, que põe nos frascos. São sempre diferentes. São sempre giros, alusivos ao nome do perfume. Portanto, e também tem a hipótese de, se quiserem, vocês fazerem o vosso rótulo, não é? Aqui a vossa imagem e mandarem o PDF e ela põe-vos no vosso frasco. No frasco que encomendarem, por cerca, eu penso que é um euro e meio. Por mais um euro e meio. Portanto, vamos falar então deste De Francia à Escócia. Esta fragrância é completamente unissexo. É uma fragrância amadeirada, aromática. Ela é similar a um perfume da Chanel, dos Lézots de Chanel, que são colónias mais frescas, mais... Portanto, é aquele espírito da colónia, sabem? Da frescura. E são colónias até inspiradas em destinos. Portanto, este é inspirado da Francia à Escócia, é inspirado no Paris-Edimburgo, da Chanel. Portanto, é a inspiração. É inspirado, portanto, num destino, nas terras altas da Escócia, onde há muito verde, lagos, florestas. Portanto, já estão a ver aqui um bocadinho a inspiração do perfume. E aqui este, da Senhora Borderline, o De Francia à Escócia, é esta colónia deste género. É um outro toalete, mas é uma leveza, tem uma característica mesmo refrescante, leve. Ela tem na composição, eu vou-vos dizer a pirâmide olfativa, tem cipreste, tem bagas de zimbro, e estas bagas de zimbro dão aqui um toque, uma nota gelada ao perfume. Tem cedro, tem lavanda, vetiver, e depois na base tem musk e tem baunilha. Mas o que eu noto mais neste perfume é mesmo este cipreste, estas bagas de zimbro, e todo envolvido numa parte amadeirada do cedro. E o vetiver, eu acho que também nota-se muito bem o vetiver. Eu acho que este perfume está muito bem feito. Notam-se as várias notas à medida que vai evoluindo, não é? Quando vocês põem, nota-se mais aquela parte amadeirada, quase um bocadinho masculina, sabem? É um perfume que é moderado, mas fica na pele até ao fim do dia. Portanto, eu diria que ele projeta moderadamente, no entanto, a fixação na minha pele foi boa, bastante boa. E eu até acho que ele exala assim também, muito razoavelmente, sabem? Mesmo a projeção não é má, nem coisa que se pareça. Portanto, a parte amadeirada está aqui muito bem balançada pelas bagas de zimbro, que eu acho que se notam bastante. É fresca, é bastante fresca. Tem um quesinho assim, até às vezes parece que geladozinho na pele, sabem? Lembra assim um passeio pela floresta, não é? A frescura do eucalipto, aquele cheiro, às vezes do eucalipto que está nas florestas, assim, quando vamos para zonas mais de árvores juntas, não é verdade? Um pouco medicinal até, talvez. O vetiver, como vos disse, e o vetiver é um pouco característico dos perfumes, se vocês virem nas notas dos perfumes masculinos, o vetiver está muito presente. Eu acho que está aqui um vetiver muito bem conseguido, neste perfume da França à Escócia. Um vetiver que se nota bem, ele é amadeirado, mas depois quando evolui o vetiver, nota-se mais, fica mais, há qualquer coisa de limonado nele, tem esse toque limonado, herbal, fresco, não é? E diria que é também um perfume, acaba por ser, parece simples, mas não é simples, é um perfume que eu acho que é sofisticado também, extremamente elegante. Extremamente elegante. Se estão à procura de um perfume assim, bastante fresco, ele é mesmo bastante fresco, logo na saída. Depois, eu já o pus aqui há uns minutos na mão e noto isso, estou a notar isso outra vez, tal como quando o usei, notei isso na pele. Ele evolui, ele evolui. E depois fica assim uma basezinha, ali amadeirada, fresca. Não é um perfume de doce, mas é um perfume que tem assim uma certa envolvência. Todo ele tem uma certa envolvência. Excelente para o verão. É muito clean mesmo. Eu mandei vir este a propósito para esta altura do ano, mesmo por causa disso. Porque estes perfumes assim, mais colónia, mais frescos, com aquele toque gelado, aquela nota gelada, eu adoro no verão. Adoro mesmo. E eu até gosto de perfumes também, sabem, eu gosto de perfumes também fortes, não é? Gosto de perfumes amadeirados fortes, gosto de perfumes adocicados. Aqui não há nota doce neste perfume. Completamente unissexo. Eu tenho a certeza que os meninos vão adorar também este perfume. Como vos digo, até às vezes na abertura parece que ele tem um toquinho masculino, característico dos perfumes masculinos, mas depois, não sei, há uma envolvência, há uma frescura, há um toque verde nele, que tenho a certeza que um público feminino vai também adorar. Eu adorei mesmo, adorei este perfume, senti-me muito bem com ele e é assim, bastante elegante mesmo. Portanto, ele é similar então ao Paris-Edimburgo da Chanel. Se quiserem, esse perfume custa cerca, tem 125 ml, custa cerca de 135 euros, foi o mais económico que eu encontrei aqui para vos dizer. e pronto, aqui conseguem realmente um perfume excelente, 100 ml por 15 euros e 25 euros. Portanto, eu acho que é um perfume a experimentar este da Sra. Borderline. Está muito bem feito, muito bem conseguido mesmo. Dizem também que há aqui uns perfumes que têm, assim, umas parecenças com este da Chanel, o Paris-Edimburgo. Por exemplo, o Ginepro de Sardenha, da Água de Parma, aqueles azuis da gama Blue Mediterrâneo. O Juniper Slingue, também, da Pinhellingans. Portanto, têm estes toques. Portanto, só para terem uma ideia do estilo assim, se conhecem algum destes, por exemplo, para saberem mais ou menos como é que é este Paris-Edimburgo da Chanel. Este, de França à Escócia, da Sra. Borderline, vão ver a loja. vale muito a pena mesmo. Está muito bom. É um perfume que eu gostei muito, fresco. Eu sei que há muitas meninas que não gostam de perfumes doces. Isto aqui é mesmo um perfume fresco, clean, lavado mesmo, um cheirinho lavado e que refresca a pele para os dias quentes. Eu usei-o, estreei-o até num dia extremamente quente. Eu acho de onde estar durante o dia, assim, à hora de maior calor. acho que foi num dia que estaria nos 40 graus. Portanto, foi um perfume que me fez sentir muito fresca, muito clean mesmo. Portanto, vão ver. Espero que tenha sido útil. Todos os frascos, não sei se vos disse, portanto, podem depois comprar o 250. É só abrir e deitar lá para dentro. Portanto, é ótimo. Não precisam estar sempre a comprar os frascos de vidro, não é verdade? Amigo do ambiente. E é um perfume que acho que os 250 eu vou ponderar agora quando tiver este mais gasto, não é? Para depois voltar a encher. Acho que os 250 vale muito a pena. Os 250 custam 28 euros. Portanto, aqui assim, na senhora borderline. Ok? Espero que tenha sido útil. Obrigada por terem assistido. Encontramos-nos amanhã. Beijinhos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto